Glória a Deus, Aleluia! Soberano Deus e Eterno Pai, te louvamos, te adoramos, porque o Senhor é Deus único, Deus de toda adoração, Criador do céu e da terra, tudo feito pela sua mão poderosa. Deus, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, te adoro pela beleza da sua santidade e pelo meu amigo Consolador Espírito Santo, te agradeço por esse dia maravilhoso que está começando, Senhor, cheio de bênçãos e vitórias para aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Querido Deus e Pai, clamo a ti pela essa manhã, por todos aqueles que precisam de uma bênção especial da parte do Senhor, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu creio que essa mulher, esse homem, essa jovem, esse jovem, já foi curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor curou aquela mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue, ela creu em seu poder e recebeu a sua cura. Assim, meu Senhor Jesus, eles também são curados. Senhor, meu Deus e Pai, abra uma porta de emprego para essa pessoa que está à procura de um emprego, Senhor. Já entregaram seus currículos em várias agências de empregos, mas ainda não foi chamado. Toca, Senhor Jesus, nessa pessoa que seleciona as pessoas para o emprego. Toca, Senhor Jesus, nos empresários para abrir mais vaga de emprego. E eu creio que esse irmão e essa irmã já estão empregados e profetizem em nome de Jesus essa vitória. Oh, querido Deus, assim agradeço por todos os meus irmãos que estão ouvindo neste momento essa oração e que eles tenham um dia maravilhoso, cheio de bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Que todos os irmãos venham a cantar o hino da vitória. Amém, amém. Fique com Deus e a Pai do Senhor Jesus Cristo em seu coração.